Oi meninas, tudo bem? Dei uma pausa na produção aqui hoje, porque eu recebi um material que eu quero compartilhar com vocês, um material lindo, tá? Vou botar aqui, dá pra ver? Duda Cortes a Laser, tá? Eu não coloquei o nome dela aqui, mas é com a Ana Denise, deixa eu botar aqui, ó, o telefone do WhatsApp dela, Instagram, e eu vou mostrar pra vocês, ela trabalha com nomes em acrílico, apliques, tá? Em acrílico, e eu vim trazer, vim mostrar pra vocês que lindo o trabalho, tá? Eu já abri aqui, chegou, ela mandou por carta registrada pra mim, tá? Então vocês já sabem aí, quem quiser, pode comprar, que ela envia por carta registrada, acredito eu que dependendo da quantidade, né? E, gente, que fofuras! Eu não usei nenhum ainda, porque eu queria mostrar pra vocês antes o material, vou botar aqui, depois eu mostro de novo o telefone, pra vocês poderem ver. Esses aqui são os apliques, olha só, em acrílico dourado, agora eu vou começar a soltar aqui, porque eu não soltei. Eu só abri e vim correndo trazer pra vocês, olha só, Louis Vuitton, tá? Em acrílico, é até grandinho esse aqui, tá? Ó, ele tem de altura, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, de ponta a ponta, 3 centímetros, quase 3 centímetros e meio, tá? Lindo, vem, ó, aqui tá meio, ó, quem olhar aí no vídeo vai achar que tá meio fosquinho, mas não tá não, ó, porque tem uma película, tá? Por ser acrílico, ele tem aqui, ó, eu não sei se eu vou conseguir tirar agora, até por causa da posição do vídeo aqui. Ele tem uma película protetora aqui, tá? Ele vem com uma película transparente, que é pra evitar que arranhe, né? O aplique e tudo. A gente tem que tirar com o maior cuidado. Eu não... A posição da câmera tá ruim pra mim, eu não vou conseguir tirar agora, mas é porque é uma capinha bem fininha, tá? Mas tem aqui uma capinha, olha aqui, deixa eu tirar aqui, até porque depois eu vou ter que acondicionar isso aqui no lugar pra não quebrar. Gente, olha, sorveteinho, ó, esse aqui saiu a película, ó, eu puxei e saiu a película. Ainda deixa eu mostrar pra vocês. A diferença dele com película e sem película, tá vendo? Ó, aqui parece que ele é um aplique mais fosco, mas não é, tá? É porque ele vem com uma película em cima. Olha, gente, que coisa mais linda. MDF, MDF, ó, acrílico dourado espelhado. Lindo, 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 lindo. Olha esse do Unicórnio, ó, que perfeição. Aqui da Barbie também, da bailarina. Peraí que eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, o da Barbie. Bailarina, olha só. Aqui tem os nomes, deixa eu ir mostrando esses aqui pra vocês, gente. Esses aqui também são acrílico, mas são de personagens. Olha isso, gente, tem a Bela, Brancas de Neve, ela faz vários, tá? Olha a LOL. Tá? Esses aqui são pra gente colocar nos laços, meninas. Eles são maiorzinhos, tá? Ó, eles têm aproximadamente também, ó, 3,5 centímetros. Tamanho excelente pra gente colocar nos laços. Deixa eu mostrar aqui os outros. Ó, pequena sereia. Cinderela, mais LOL. LOL, olha aqui, ó. Tá? Aproveitar, já tô soltando eles aqui. Veio super presinho. Chegou muito rápido, gente. Ela é do interior do Ceará, tá? Mas vou dizer pra vocês, não sei se é interior, se é região metropolitana. Eu sei que ela é lá do Ceará. E aqui no Rio, pra mim, chegou em uma semana. Por carta registrada. Então, assim, muito rápido eu achei, tá? Ó, mais LOL. Olha, gente. Tô apaixonada por esses apliques. Pena que eu não... Amanhã é dia de fazer feira, então eu não vou ter tempo de produzir com eles pra levar alguma coisa e pra poder também mostrar pra vocês. Só no próximo vídeo. Mas, olha só. E ela mandou pra mim... Olha, gente. Todos esses apliques pra laço vieram com o pingente já pra pulseira. Pra gente fazer o pulseirinho, o colarzinho. Olha que coisa mais mimosa. Olha isso, gente. Todos já com... Aqui, ó. A parte do pingente, furadinho. Pra gente fazer penduradinha a pulseirinha. Tá? Deixa eu mostrar aqui mais. Peraí, ó. Deixa eu tirar daqui. E ela tem muito mais, tá, meninas? Olha, ela tem de... Ela faz de escudo de futebol. Faz tipo bóton. Ela... Nossa, ela faz pra gente colocar nesses expositores de arco, tiara, sabe? Vários trabalhos. Vale a pena dar uma conferida. Ela tem o Instagram. Tá? O Instagram dela. Opa. Tá aqui, ó. Duda Cortes a Laser. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, meninas? Ela também tem o face dela, ó. Duda Cortes a Laser. O WhatsApp dela, pra quem quiser pedir os modelos, né? Peçam a ela, digam que viram o vídeo aqui no nosso canal. O canal da Sachalanga Laços, comigo, tá? Porque aí ela pode mostrar pra vocês, enviar no privado de vocês, do WhatsApp. Atender melhor. Mostrar todos os modelos, ó. 88-99283-4465. Tá? É Ana Denise. Muito simpática, Ana Denise. Eu adorei o atendimento. Olha só os nomezinhos, gente. E numa fonte super bonita. Porque às vezes a gente encontra uns nomes que a fonte não é tão bonita, né? Olha. Vários nomezinhos aqui. Tem mais. Pra gente... Vocês... Viu? Quem é do grupo... Dos grupos do WhatsApp? Vocês estão sempre pedindo, perguntando, né? Se tem alguém que venda aí, ó. Agora tem a Ana Denise. Tá? Ó, vou soltando aqui. Veio tudo certinho. Impecável o trabalho dela. Muito bonito. Tô muito satisfeita. Olha, gente. Não é lindo? Eu amei essas princesas. Pensa fazer uma coleção de laço com pulseirinha das princesas. Vai bombar de vender. E ela tá sempre com novidade. Eu faço parte do grupo dela do WhatsApp. Então eu... Eu já tinha visto alguma coisa do trabalho dela e aí eu resolvi entrar em contato. Olha. Procurando algumas peças diferenciadas. Eu entrei em contato com ela. Já que eu já tava no grupo, né? Pra poder ver algumas peças. Conhecer o trabalho dela. E realmente, ó. Vale a pena. Por isso eu até vim aqui compartilhar com vocês. Bom, gente. Coisa mais bonita. Que vai ficar esses laços com esses apliques lindos. Eu vou... Quando eu produzir, eu vou trazer pra vocês verem aqui no canal. Depois que passar a feira de amanhã... Que amanhã eu não sou ninguém, né? Sexta-feira é o dia que eu tô lá na feira. Então, passando aí os dias de amanhã. Primeiro laço que eu fizer com o aplique. Eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Pra vocês verem que fofura que vai ficar. Já tô até imaginando. Meu Deus. Aí eu dei uma pausinha na produção de carnaval. Vem mais modelos aí, tá, meninas? Pra poder mostrar essas belezuras aqui pra vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Porque, gente, tá muito fofo. Nossa, tem tanta apliquezinha aqui. Olha. Um mais lindo que o outro. Então, meninas, ó. Entrem lá em contato. Sigam ela no Instagram. Meninas, olha. Vocês tão me perguntando um dia desses aí. Ai, botei pra cá, né? Não dá nem pra ver. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Pronto. Me perguntando sobre foto. Quanto que eu vendo kits. Então, eu vou repetir uma coisa que eu já falei num outro vídeo. Tá? Pra quem não viu, eu não vendo os kits. Isso eu tô falando de modo geral. Laços escolares, tá? Eu só tiro foto junto. Então, eu tiro foto do laço com a pulseira junto. Mas o valor é individual. A mamãe pode escolher se ela quer comprar só um. Ou só a pulseira. Ou só o laço. Tá? E eu vendo tudo separado. Eu só tiro a foto junto pra agregar valor. Que que é isso, Brenda? Agregar valor. É você mostrar que você tem aquilo tudo pra mãe ficar enlouquecida. E querer comprar tudo que você tem. Resumindo é isso, tá? Então, se você coloca vários modelinhos, coloca um laço com uma pulseirinha, com um colarzinho, com um lacinho parzinho menor. Geralmente, eu coloco um laço grande, um parzinho, uma faixinha de bebê. A mãe, quando vê a foto, ela quer comprar tudo, tá? Então, eu costumo produzir assim. Pra agregar, né? Pra fazer como se fosse fazer kit. Mas, na verdade, eu vendo tudo em separado. E é isso que eu vou fazer com esses aqui. Tá bom? Então, vale muito a pena, quando vocês forem até investir em apliques, ver se vocês conseguem comprar apliques também pra fazer as pulseirinhas. Porque tá muito na moda. As crianças amam e as mamães não conseguem dizer não. Tá bom, meninas? Ó, eu vou deixar aí na descrição do vídeo todos os contatos da Ana Denise, tá? Então, ó, quem ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram. Arroba Satchelanja Laços. Aproveita e já segue a Ana Denise. Arroba Duda Cortes a Laser. Pra ver o trabalho lindo que ela faz. Todos os apliques que ela tem, tá? E aí, solicitem o orçamento pra ela aí no WhatsApp, no privado também. Tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Se você é nova, se inscreva aqui no canal. Vem muita coisa de carnaval por aí. Deixem os comentários. Agora, já temos, ó, parceria para apliques, tá bom? Beijos, lindos! Tchau, tchau! Tchau!